Paz do Senhor, galera, bem-vindo a mais um Tome Nota. Que bom que você está aqui para aprender mais um pouco da Palavra de Deus da nossa revista Ensinando as Nações Jovem. Quero lembrar que você, se você ainda não tem a revista, você pode baixar ela no link aqui, ela em PDF. Você pode compartilhar com a galera, usa a nossa revista, está uma benção. Se você não nos segue nas redes sociais ainda, arroba Comep Morada no Instagram, TV Comep no YouTube, Comep está chegando, vai ser incrível. Vamos lá, hoje nós estamos aqui com a escritora da nossa segunda lição, a nossa irmã Camila. Seja bem-vinda, Camila. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Marcos. Paz do Senhor, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos aprender muito aí. Amém. Gente, é isso. Já vamos lá começando. Camila, a gente vai lendo a lição, e como a gente estava até comentando, eu particularmente gostei muito, porque traz algumas reflexões que às vezes a gente deixa passar. Tem muita gente que fala assim, não, eu nasci num lar cristão, estou tranquilo, eu vou na igreja todo dia, estou salvo. É igual aquela brincadeira do pique, estou salvo. E tem aquelas outras pessoas que entram na contramão. Não, eu não vou na igreja, mas eu não mato, eu não roubo, pago meus impostos, pago minhas contas, então estou bem. Então, elas ficam nessa questão desse comodismo, tanto de um lado como de outro. Só que a gente vê na sua lição que, mesmo que eu nasci num lar cristão, nunca fiz mal a ninguém, será que eu posso viver ou ter vivido num império, num reino das trevas? Então, Marcos, para começar a falar sobre isso, eu quero ler com o pessoal os dois versículos que a gente usou como base para fazer a lição. Eles se encontram em Colossenses, o capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim, A gente percebe aí no versículo 13 que existem dois reinos, o reino do império das trevas e o reino do filho amado, que é o reino de Jesus. Se existem dois reinos, existem dois comandantes, dois governadores. E pelo nome a gente consegue entender que o império das trevas é governado por Satanás. E o império do filho do seu amor é governado por Jesus Cristo. Então, a gente já tem aí uma separação, uma divisão. E o império das trevas, o que rege o império das trevas? O ódio, a escravidão. Quem vive ali no império das trevas é um prisioneiro para a morte eterna. E o reino de Deus? Ele é regido pelo amor, pela paz. E ele nos proporciona a vida eterna. Então, são dois reinos totalmente opostos entre si. E para responder a sua pergunta, nós temos um versículo que se encontra em Romanos 3, 23. Eu até separei ele aqui porque eu quero ler. Que diz assim. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É um versículo muito conhecido. Muita gente cita. Mas agora a gente vai perceber que ele responde as suas duas perguntas que você fez aí. Ele diz que todos pecaram. Ou seja, sem exceção. Todos nós nascemos no império das trevas. Não importa a cor da sua pele. Eu até coloquei na lição. Não importa a sua classe social. Não importa se você é homem ou mulher, solteiro, casado. Não importa. Todos nós nascemos no império das trevas. E respondendo a sua pergunta. A pessoa que ela nasceu num lar cristão. Desde pequena ela vai para a igreja. Ou até mesmo a pessoa que não faz mal a ninguém. Dá esmola. Oferta. Ajuda quem precisa. Até mesmo essas pessoas. Elas nasceram no império das trevas. Mas não fica desanimado não, pessoal. Vamos seguir que vocês vão entender melhor. É verdade. Quer dizer, então, tipo assim. O fato de eu estar na igreja. Não quer dizer que eu automaticamente. Tenho uma estrelinha na minha testa. E falo. Estou eximido de qualquer coisa. De qualquer problema. Vou ser milionário. Pronto. O pessoal confunde muito isso. Pensa que na igreja só tem santo, né? Na verdade é o contrário, né, Marcos? Calma fala uma coisa que eu gosto muito. A igreja é um hospital, né? É muito isso. E é assim. É verdade. Como você estava falando. Beleza. A gente nasceu nesse império das trevas. Como foi falado. Você citou um versículo aí. Que às vezes a gente lê tanto no automático que nem presta atenção. Todos pecaram. E destruídos foram da glória de Deus. Mas, beleza. Eu nasci no reino das trevas. Será que eu vou viver para sempre no reino das trevas? Como que é possível ao homem ser resgatado desse reino das trevas para o maravilhoso reino de Cristo? Como que eu faço? Olha, eu nasci nesse reino. Porém, eu não quero ficar aqui. É como você falou. O líder desse reino já mostra, né, como que os seus liderados vão ser. Eu não quero ficar no reino das trevas onde o diabo vai estar comandando. Não. Eu quero viver em Cristo. Como que eu faço? Como que eu faço essa transição? Na revista, eu separei ela. Essa primeira parte que a gente falou agora dos dois reinos. Eu coloquei como cativeiro. Ou seja, nós vivíamos em um cativeiro. E aí o versículo 13 vem com o resgate. Onde Jesus nos resgatou. O título dessa lição é a suficiência da cruz. E é aqui que entra a cruz. Então, assim, vamos voltar ali de novo no versículo 13 só pra gente entender. Ele nos libertou. Ele quem? Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou. Essa palavra é muito importante. Nos transportou para o reino do filho do seu amor. Para o reino do filho amado. Algumas versões estão escritas assim. Então, Jesus, ele tomou uma atitude. Ele fez alguma coisa que nos transportou para o reino de Deus. E o que seria isso? Jesus, ele morreu a morte de cruz e ressuscitou. Então, a boa notícia é essa. Pessoal, se nós que estávamos cativos no império das trevas, que nascemos no império das trevas, nós podemos ser resgatados por Jesus? Aí vem a pergunta. Isso é pra todas as pessoas? Qualquer pessoa pode ser resgatada? Qualquer pessoa pode usufruir desse benefício, né? Da morte de Jesus e a ressurreição dele na cruz? Não, não é bem assim. Vamos pensar melhor aqui. Quem que pode usufruir disso? Pra você usufruir, você precisa crer. O primeiro passo é crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então, pra você usufruir desse resgate, só as pessoas que creem conseguem usufruir. Esse resgate não é desfrutado por qualquer pessoa. Não, eu sou uma boa pessoa, meus pais são da igreja, eu não faço mal a ninguém, então eu automaticamente já vou usufruir disso? Não, você precisa crer. Isso é individual. Não é porque seu pai cresceu na igreja, seu pai creu, sua mãe, sua família, que você já foi junto. Não, você precisa crer, você precisa ter consciência da suficiência da cruz pra fazer esse resgate, pra nos transportar de um reino pro outro. Esse transporte, no texto original, eu não vou saber falar aqui, nem vou arriscar. A palavra original, ela remete a quando acontecia as guerras e um reino vencia o outro e esse reino, ele ali tomava posse, o reino vencedor tomava posse de tudo que o reino perdedor tinha e ele levava tudo. Então, a palavra, ela remete a isso. Então, o que quer dizer? Que Jesus, ele venceu Satanás e levou tudo que estava na posse do império das trevas, incluindo a gente, porque nós estávamos, né? Como a gente já falou anteriormente. Então, ele nos transportou, nos resgatou dessa forma, morrendo na cruz. Quando Jesus morre, ele nos mostra que a cruz é suficiente pra nos livrar desse cativeiro. O sacrifício dele foi suficiente, né? Só que uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que essa transposição, ela não é simplesmente um estado físico, né? Vamos supor, outrora eu era alguém que vivia no pecado, no mundo, e agora eu estou dentro da igreja, eu estou na presença de Deus. Tem alguns aspectos desse resgate, não é isso? Você coloca muito bem aqui na lição que essa condução, ela é feita de Jesus, essa condução feita por Jesus na cruz, não foi apenas um deslocamento, mas foi um resgate em alguns aspectos. Fala pra gente, comenta pra gente quais são esses aspectos. Porque não seria simplesmente um tirar de um lugar pra colocar no outro, né? Isso, eu citei o autor do livro Colossenses, que é o William Barclay, ele cita esses quatro aspectos, e em outras palavras eu coloquei na revista. Então, se alguém tiver curiosidade, quiser olhar o livro também, é um livro interessantíssimo. E o primeiro aspecto, ele nos tira das trevas para a luz. Então, o homem, quando ele anda nas trevas, ele anda perdido, sem direção, ele não sabe pra onde vai, mas quando ele é tirado, ele anda na luz, ele é guiado por Jesus, ele é guiado por Deus. Então, ele já tem um caminho, ele já sabe pra onde ele vai. O segundo aspecto é dar escravidão à liberdade. O escravo, ele vive em função do seu Senhor. Ele vive pra servir os prazeres e as vontades do seu Senhor. Então, ele vive ali com medo, ele vive preso aos seus pecados, ele vive na escravidão, na sua impotência. E em Jesus, nós somos livres pra servi-lo por amor, não por obrigação, ou não por falta de opção. Mas nós somos livres pra servi-lo por amor. O terceiro aspecto é da condenação ao perdão. Sem Deus, nós estávamos condenados à morte eterna. Em Jesus, ele levou sobre si a nossa culpa, ele morreu a nossa morte, ele recebeu o nosso castigo e nos justificou perante Deus, nos proporcionando a vida eterna. Eu até citei mais acima aí que, com a morte de Jesus na cruz, ele pagou uma dívida que nós tínhamos, que era impossível de a gente pagar, era uma dívida impagável. Jesus pagou com a sua morte e ressurreição na cruz. E o quarto e último aspecto que o Willian cita no livro é do poder de Satanás ao poder de Deus. Jesus, ele morreu e ao morrer na cruz, ele venceu o inimigo Satanás, ele venceu o império das trevas e ele tomou as posses do império das trevas, que nos inclui. E, portanto, nós fomos resgatados por Jesus. Então, nós saímos do poder, nós saímos do Senhorio de Satanás e fomos para o Senhorio do Senhor. E a gente, é óbvio que em sã consciência, qualquer ser humano prefere estar sobre o Senhorio de Deus do que de Satanás, né? Porque, até citei aí mais acima, que o comandante do reino, o reino reflete o comandante do reino. Por isso que o reino de Deus é regido pelo amor, pela paz, pela vida eterna, porque reflete a Deus. Então, seriam esses quatro aspectos, Marcos. Incrível. Então, realmente, não é só uma questão de estar num lugar e ir para o outro, né? É uma mudança por inteiro. O Senhor, ele transforma de algo por inteiro. No último tópico aqui, você começa sobre a questão de ser dominado pela liberdade. E me tocou muito esse último tópico, porque eu me lembro que um dia eu estava voltando, eu estava no meu carro, e veio sobre mim uma questão, uma meditação, acredito, do Espírito Santo, sobre essa questão de liberdade. Muitas das vezes a gente acha que liberdade é viver fazendo o que a gente quer, né? É viver no pecado. O mundo hoje tem esse engano. E a gente vê aqui que não é, nesse último tópico, que não é. Fazendo esse breve comentário, a liberdade de verdade é vivermos em Cristo, não é isso? É isso aí, porque a gente tem uma visão distorcida de liberdade. A liberdade, a mídia, as pessoas, elas distorcem o significado de liberdade, confundem com libertinagem. Então, a liberdade que a gente está falando aqui, ser dominado pela liberdade, não é ter permissão para a gente fazer o que quer, agora eu posso fazer o que eu quero, o que eu bem entendo da minha vida, porque eu sou liberta por Jesus. Não é isso. A liberdade, ela nos dá a opção de escolha, ela nos permite escolher, nós somos livres para escolher, essa é a nossa liberdade. Então, não quer dizer que nós não vamos ter consequências se a gente pecar, vamos ter consequências sim. Mas agora, até citei aqui em Romano 6, 14, o versículo muito interessante que diz assim, Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, aqui, Deus nos capacita a fazer as nossas escolhas, agora a gente pode escolher. E escolher servir a Deus é o mistério da liberdade, porque nós podemos escolher a quem nós vamos servir. Nós queremos servir a Satanás ou queremos servir a Deus? Essa é a nossa liberdade. Exatamente. Lembrar que existem só dois caminhos. Tem gente que acha que ficar em cima do muro é a resposta, mas não é. Ou você está com Deus ou você não está com Ele. Essa é a grande jogada. E, minha irmã, a gente está chegando ao final. Pode falar. É isso aí. A cruz, ela é suficiente para nos possibilitar esse resgate, mas nós temos que nos posicionar, né? Exatamente. Meus irmãos, a gente está chegando ao final. Tema dessa lição, a suficiência da cruz, você pode aprender um pouquinho. Aí, exclusivamente com a nossa irmã Camila, a autora, a escritora dessa lição. Espero que você seja abençoado. Divulgue esse vídeo no grupo dos jovens aí da sua igreja, da sua família, no grupo da igreja, para que você possa ser abençoado também. Camila, a gente está terminando. Manda aí um salve para a galera. Dá uma dica para eles, para os professores, para os alunos sobre essa lição aí. Então, pessoal, se você é aluno, se você está aqui ouvindo a gente, é aluno, que você tenha aprendido um pouco, que eu tenha conseguido passar um pouco do que eu quis escrever aí para vocês, se você é professor e vai ministrar aí no próximo domingo essa lição, o meu conselho é que essa parte final, a gente convide o pessoal para refletir sobre a sua própria vida. Nós não podemos falar pela vida do outro, nós podemos falar pela nossa. Então, que você, como o professor ali daquela sala, você convide o pessoal a refletir sobre a sua vida, a entender se esse posicionamento foi feito, se o pessoal entende que a suficiência da cruz mesmo, que a cruz é suficiente, mas que nós precisamos crer. Crer não é, ah, eu sei que foi assim, eu acho que foi assim, é crer mesmo, é ter convicção. Convicção de que Jesus fez o que fez e, por causa disso, ele nos resgatou. Convidar o pessoal a refletir e, se a sua turma for uma turma muito abençoada e o pessoal já tiver convicção disso, já crer, que as pessoas propaguem essa mensagem, porque muitas pessoas não tiveram oportunidade de ouvir sobre a suficiência da cruz e que convide as pessoas para passarem essa mensagem para frente. Eu acredito que assim a gente consegue alcançar mais pessoas, talvez eu não consiga alcançar as pessoas que você conhece aí na sua cidade, na sua igreja, mas você consegue, os seus alunos, as pessoas que vão estar na sua sala, conseguem alcançar essas pessoas e assim eu acho que a gente vai expandindo essa mensagem. É isso então, eu espero que eu tenha ajudado, que esse diálogo aqui desse vídeo tenha somado aí com vocês. Muito bom estar aqui, sempre a gente aprende muito também. Obrigada. Eu tenho certeza que a visão sobre essa questão da suficiência da cruz de todo mundo vai mudar e nossos irmãos serão muito abençoados em entenderem que o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos resgatar e nos dar vida e vida em abundância. É isso, gente. Está chegando ao final. Passou rapidinho, né? Tenho certeza que você está aí em casa falando, ah, já acabou. Deus abençoe cada um de vocês. Semana que vem tem mais. Curte esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso, gente. Se você não baixou, quero lembrar, o link da revista está logo abaixo. O tema da nossa revista desse trimestre é Colossenses, então vai vir muita coisa boa por aí. Assim como foi hoje, assim como foi semana passada e as outras revistas, tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Camila, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe muito. Que o Senhor continue te usando e te abençoando, tá bom? Muito obrigado mesmo. É isso, gente. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.